Olá meu amigo, junta-te a mim e juntos vamos conhecer a história de Mass Effect porque em março de 2017 chega o novo capítulo da série e o jogo está brutal vem comigo e diverte a assistir Olha, e já agora se quiseres comprar os 3 jogos, os 3 apenas por 9€ na King Queen claro, sempre com o código de desconto de China Ora muito, bem vindos meus amigos, daqui fala o Shinoka e este é o nosso 18º episódio de Mass Effect 1 espero que vocês estejam a curtir a história e é isso aí, estou eu aqui com o Shepard com a sua grande conquilha para a proteção genital do... não, não, não tem nada a ver Bom amigos, nós estamos aqui a desativar todas as defesas desta instalação a ideia é lançar uma bomba porque esta cena está sobre o comando do... eu estou com a bola de... ok, isto está a parecer um bocadinho estranho na câmera mas eu estou com a bola de Pilates, estou sentado, porque assim já não me dói tantas costas bom, vocês sabem do que é que nós estamos a fazer, não é? precisar estar aqui com uma grande recapitulação se tiverem interesse sobre a história é uma questão de verem os episódios anteriores onde as coisas vão acontecendo porque para lá vai investiga a célula desde que ela não tenha... o que é que está aí dentro? hominigel direto e cara, acho que os garros estão todos a abraçar eu te disse tudo, eu... quem é você? Aliança, certo? Eu sabia que alguém iria. Ele tentou me enxergar, mas não conseguia. Eu deixei. Calma. Eu preciso saber de onde você veio. Eu tenho o Domínio Savada do 3º Regimento de Infiltração do STG, senhor. Estou feliz de responder, senhor. Nunca tivemos perguntas desses diabos. Só espere, espere e cumpre. Eu já disse nada para sair e dar um pouco de pagamento. Mas não é muito doente, é isso? Um pouco de pagamento? Posso me ajudar ou vou te levar daqui? Estarei de volta a cada passo do caminho. Só preciso sair daqui e sair daqui daquele incêndio. Eles tiraram-lhe por desculpa. Ele não estava aqui. Hã? Tem algo de errado aqui e... Sendo-lhe livre poderia endangiar a missão. Não. Não! Eu preciso sair daqui. Este quarto é muito pequeno e continua a falar e eu realmente quero sair daqui e fazer algum trabalho feito. Eu preciso sair daqui. Deixe-me sair daqui. Tu não consigo dar com essa chance. Tu não consigo dar com essa chance? Não tem chance. Eu preciso fazer o que diz. Deixe-me sair! Deixe-me sair! Deixe-me sair! O headshot não funciona! Ok amiguinhas. Está tudo bem com vocês? É? Eu sim... Nós deixámos... Deixe-me aqui dar um... Nós... Deixámos um elevador para trás, que não foi visto. Mas... Acho que também não tem assim uma grande influência. Oi. Coleta. 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 Deixa-me aqui ver. Coleta. Vamos aqui só dar um check rapidão. Temos uma nova sniper muito forte. Ok. As pistolas. Temos aqui uma de 177. Eu acho que compensa mesmo. Compensa. Não tira muita panteria. Agora, aqui nas munições é que eu quero mesmo ver. Porque nós temos apanhado em umas cenas novas. Aqui temos a extensão de rail. Tem mais de 20% de dano. Eu tinha alguma 5 já. Não. Então vamos deixar estar. Aqui. 45. Perfurar escudos. Não, não. Prefiro a trituradora. Incendiária. Vamos deixar a trituradora. Ok. 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 Temos armadura. Temos uma armadura nova. Uuuu. 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 Muito legal. Mete aí. Sim. Olha lá. Parece feito de cortiça. Ou o que é isso? Temos aqui... Regeneração de saúde por segundo. Isto é brutal. Eu nunca tinha apanhado nada igual. Muito bom. Muito bom. Vamos aqui ver as nossas amigas. Ela está com uma 46. Pô. A dela está muito boa. Vai olhar. Deixa a ver se temos alguma coisa. Não temos nada. Agora... Bom. Ok. Agora temos regeneração por segundo. Mesmo que eu não tenha... Ela é... Ela é uma Aquária, não é? A Liara. Não. Eu não sei que... Eu faço confusão com as raças todas. Mas bom. Eu acho que não é preciso mexer. Aqui muito mais. Dar um F5. Não deu. Não dá para abrir a porta. Muito provavelmente então temos de ir... Por aquele elevador. Bora. Aqui não dá. O pessoal está todo doido. Ok. Vamos até ao elevador. O que é isto? Aqui. Deixa-me dar aqui um F6. Eu desde que tive aquele bug no elevador. O que é que esta porra está aqui a fazer maluco? O que está acontecendo aqui? Onde estão os guias? Onde está Serrinha? Não há coisas que marcham. Onde estão os guias? Onde está Serrinha? Onde está Serrinha? Diga-me lá. Isto está importante para mim. Isto é a salvagem gloriosa da minha espécie! Você não destruirá o mundo. Vamos começar! Bom, isto não foi bem a abordagem stealth que se calhar era suposto acontecer aqui, mas o perigo está eliminado, meus amigos. Habilidade muito baixa. Ok. Relatório da Frota Guedes. Também era só informações. Ok. Vamos lá. Como é que isto está aqui atualmente? O ataque. Você é de infiltrar-se na base de estrangeiro por completo. O capitão irá estar com o ataque de estrangeiro na maior parte do jeguete. O que é isto aqui? Encontre o conduite. Pronto, isso. Nós já sabemos. É a cena final que nós ainda... Eu ainda não entendi bem o que é o conduite. Uns dizem que é uma chave para fazer retornar os Reapers, que é aquela espécie antiga que nunca mais ninguém encontrou. Extremamente letal, responsável pela extinção dos Proutianos. Por favor, eu só quero sair daqui antes de ter muito tarde. Vamos ouvir. Quem é você e o que quer? Granathanoptis, especialista neuro. Mas este trabalho não é custo de morrer, ou pior. Você acha que a adoctrinação só afeta a pesquisadores? Mais ou mais, Saren também quer dissecitar o meu cérebro. Eu pensava que isto era uma fábrica de alimentação. Não, não é isso, gente. Nós estudiamos o efeito Sovereiro na mente orgânica. Pelo menos é o que eu assumi. Saren nos mantou no escuro como possível. Será que ela pode ir? Você merece morrer. O que você estudou aqui? É aquele barco, Sovereiro. E amizou algum tipo de sinal. Indetectável, mas está lá. Bom, isto é verdade. Porque o matriarca disse-nos o mesmo. Saren tem que influenciar os seus seguidores. Para controlá-los. É chamado indoctrinação. A exposição direta ao sinal te torna em um cidadão de mente. Como os subjetos de testes de Solerian. Mas há dano colateral também. Vou derrubar este lugar para a hell and gone. Se você quiser sair vivo, você deve começar a correr. O que? Você não pode... Mas eu nunca... Ah! Eu gostei disso. Mas eu disse... Eu fiz uma coisa boa. Não foi. Eu livrei-a. Fiquei com a sensação que não era bem aquela escolha de palavras que eu devia ter dito. Não sei porquê. Mas pronto. Enfim. Esta é mais uma... Uma confirmação de que... Esta instalação não é só para fazer breathing. Ou seja, não é só para... Travar aquela... A genofase. Não é só para isso. É assim, também. Para... Possuir as pessoas daqui. Para que o Sar... Ah! Vocês estão a perceber. Vocês estão a perceber. Eu tenho um problema. E eu às vezes dou por mim. A relatar coisas que não vale a pena estar a relatar. Mas é assim que eu sou. Eu gosto sempre de ter a certeza que as pessoas estão a acompanhar e estão a perceber. É um erro. É uma coisa que eu faço muitas vezes. E não me consigo livrar disso. Quase que vos chamo de burros. Sem ser essa a intenção. Minha intenção é que vocês estejam a viver o jogo. Estejam a perceber a história. E eu às vezes... Sublinho demasiadas vezes... O que se está a passar. Ainda por mais o jogo que está traduzido em português. Não é necessário. Commander, olhe aqui. É outro beacon. Como o que eu preciso no Prime. Onde? Onde? Que eu sou o perito em rebentar beacons. Vocês já perceberam isso? Queres ver eu absorver outra vez as cenas? E eu vou... E com aumentador de estravico. Tivemos aqui mais umas visõezitas, mais umas coisas que temos de relatar. Vamos clearar esse lugar. Tenho a sensação de que algo ruim está a acontecer. Você não é Saren? O que é isso? Algum tipo de interface de VI? Os criaturas rudimentares de sangue e sangue. Você tocou a minha mente. Fumando em ignorância. Incapável de entender. Eu não acho que isso é um VI. Ele é o Saren. Ele é o Saren. E além da sua compreensão. Eu sou Sovereign. Sovereign? Então ele é o responsável pela endocrinação? Mas como assim a nave está viva? Ele... Ele... Ah? Sovereign não é apenas um cavão de reaper que Saren encontrou. É um verdadeiro reaper. Reaper. Um label criado pelos Protheanos para dar voz para a sua destruição. No final, o que eles escolheram nos chamar é irrelevante. Nós simplesmente... Estamos. Os protheanos foram fugazes de 50 mil anos atrás. Você não poderiam ter sido lá. Isso é impossível. O que é? Que vida orgânica é nada só uma mutação genética. Um acidente. As suas vidas são mesuradas por anos e décadas. Você comenta e morre. Nós somos eternos. O pinnado da evolução e existência. Antes de nós, você não é nada, a sua extinção é inévitável, nós somos o fim de tudo. E pronto, e já estou a perceber, ele deve querer que a sua família toda seja ressuscitada, será isso? Sim. Há uma galáxia toda de races unidas e prontas para te enfrentar. Confidência nascida de ignorância. O ciclo não pode ser rompido. Ciclo? Que ciclo? O patrão se repetiu mais vezes do que você pode imaginar. Aliar as civilizações. Evolver, avançar e, no apex da sua glória, eles são extinguidos. Os Protheanos não eram os primeiros. Eles não criaram o Citadel. Eles não forjaram os relais massos. Eles apenas encontram-lhes. O legado do meu tipo. Se isto for verdade, afinal, a derradeira e a grande criação são os Reapers, como a gente os chama. Portanto, os Proteans não criaram nada. Eles encontraram as coisas criadas pelos Proteans. Assim como as outras raças orgânicas que vieram antes e agora chegará a nossa vez. Os humanos, os... Bom, todas as raças que nós já conhecemos estão a perceber. Vocês estão a entender? Ou estou eu outra vez? Eu não entendo. Tu entendes, entendes. Por que você construiria os relais massos, e então deixá-los para alguém outro encontrar? A sua civilização é baseada na tecnologia dos relais massos. A nossa tecnologia. Usando ela, a sua sociedade desenvolve-se ao longo do caminho que queremos. Nós imprimos ordem no caos da evolução orgânica. Você existe, porque nós permitimos. E você vai acabar, porque nós demandamos. Estão aharvistando-nos. Deixando-nos avançar no nível que precisam, e depois nos eliminando. Meu, se isto é verdade, é uma coisa do cara, vocês... Vocês estão a ver a galinha que está no matador a ser alimentada para mais cedo ou mais tarde ser morte e ser comida? Esta civilização, os Reapers estão a fazer o mesmo que nós. O mesmo que isso. Ou seja, dão a tecnologia para que nós sigamos aquele padrão para que quando chegar na época certa sermos escolhidos. Ou seja, ajudarem cabo de nós e com os nossos avanços que fizemos até à data. Por que é que vocês estão a fazer isso? O que é que vocês estão a fazer isso? O que é que vocês estão a fazer isso? Os eslaves? Os recursos? O que é que vocês estão a fazer isso? O meu tipo transcende o teu entendimento. Nós somos cada uma nação. Independente. Free de toda a fortaleza. Você não pode até mesmo acertar a natureza da nossa existência. Eles são uma espécie de deuses. Pelo menos é assim que eles se intitulam. O que é que vocês estão a fazer isso? O que é que vocês estão a fazer isso? O que é que vocês estão a fazer isso? Nós não temos início. Nós não temos fim. Nós somos infinitos. Milhões de anos depois que a sua civilização foi erradicada e esquecida. Nós vamos continuar. Onde estão os restos dos Reapers? Você é o último do seu tipo? Nós somos legião. O tempo do nosso retorno está chegando. Nosso número vai esconder o céu de todo mundo. Você não pode escapar a sua desculpa. Você não está mesmo vivo. Não de verdade. Você é apenas uma máquina. E máquinas podem ser rompidas. As suas palavras são tão feitas como o seu futuro. Eu sou a vanguarda da sua destruição. Este intercâmbio está terminado. Vocês são assim tão fortes. Por que é que se dão ao trabalho de ter uma conversa comigo? Comandante. Nós temos problemas. Acabou-me, Joker. Aquele barco, Sovereign? Está se movendo. Eu não sei o que você fez lá lá. Mas aquela coisa só tirou um turno que iria um dos nossos barcos em meio. Está chegando ao seu caminho. E está chegando muito. Você tem que arrepender as coisas ali rápido. Esta coisa está feita. Orders, Commander? Vamos implantar a bomba nuclear. Vamos ir para a plantação de plantas. É hora de derrubar este lugar para o inferno. Vamos embora. A gente salvou o que pudemos salvar. Vamos embora amigos. Está na hora de rebentar esta bosta. Mas que incrível update que nós tivemos aqui. Isto foi incrível. Foi mesmo... Ficámos a perceber muita coisa. Foi um episódio muito produtivo em termos de história e em termos de explicação. Agora... Não me queiram comprar que vocês são infinitos e são eternos e são essas coisas todas. Eu não acredito nisso. Nisso eu não acredito meus amigos. Ora bem, vamos aqui continuar. Eu acho que vou subir aqui um bocadinho de espectro. Também é interessante subir estes pontos. O Shepard deve estar perto do objetivo. Gento, mantenha-os aqui. Circula-os aqui. Estou na pista. Estou na pista. Estou na pista. Graças. Vamos sobrecarregar a arma dele. Agora não consegue disparar. Ele... Já. Tipo, tu abates ele. Mas ele meio que tem uma ultimate defense. Cai no chão. Fica a regenerar a saúde. Ih caras. Estiveram aqui pombos. Cagaram isto tudo. É bem. Eu acho que é melhor. Ah, em , eu não sei como não. Mas é melhor que este grupo eu會 não me ainda cheio. Eu não estou a ficar com essa peça. O que é que é? Tem uns baús e já choveu. Hummm... Tem outro. Vamos usar o Omnigel. Já não temos mais. Ok. E agora está a mesma sorte, tadita. Está a mesma saúdezita. E ela tem uma... Ui, 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 estou-me a apontar. Ui, ui, ui. Ah, são estes bichos. Isso tem que ser o toque de snipers. Ah, são estes bichos. Isto tem de ser o toque de snipers. Nossa, bora ouvir a... Espera que ainda não acabou... Lá em cima... Como assim se não... Os seus cabos... Ai... Pô, Sashina, é sério? Da dentro... O que é que ainda falta ai? Vocês viram alguma coisa que eu não estou a ver? Treta, eu já sabia... Tudo bem... Estão os dois no chão... Tudo bem... Pulei... Espera ai... Acabou? 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 Parece que não acabou... Estão os dois no chão... Estão os dois no chão... Aqui está... A Viara... Ok... Uma lupadazinha básica... Saúde... Certo... Estão os dois no chão... Agora... Nós precisamos acelerar esses gasos... Para ter os cargos... Oi oi... Isto é toque de sniper... Abram as portas... Olha... Um morreu não sei como... A porta estava fechada... Oh meu deusinho... Está a mim alguma coisa? Está no chão... Bem miúdas! Deixe... Deixa eu ver se a regeneração realmente funciona... Está ali a pescar... Não sei... Eu como estou com o envenenamento... Está... Acho que está a funcionar... Os cargos estão prontos e prontos... Todos sejam baixos... E deixem suas cabeças... Ok... Já plantaram as bombas... Vai haver treta aqui... Já sabe... Bora lá... Ok... Boa trabalho... Isso é mais uma coisa que se preocupa... Comandante... Eu estou trazendo-nos... Vou ficar perto do local como posso... Isto não vai correr bem... Aqui... Amigos... Ai meu deus... O que é que vem aí? Uma gaivota... Minha nossa senhora... Está aqui do céu... É a Normandie... Mas vai ser assim tão fácil? Hum... Bomba está na posição... Nós estamos todos aqui... Comandante... Você me lê? A nuca está quase prontada, Lieutenant... Chegámos ao ponto de encontro... Negativo, Comandante... A Geth tem a nos pincar na torre de A.A.A. Nós estamos atingindo com as causativas... Capitão Kira... Ele está morto... Ai... Não a gente vai fazer o ponto de encontro... Ai... O que é que ela vai fazer? Tenha forte... Estamos chegando para lhe encontrar... Negativo... Só para que o nuca fique... Estava mantido... Estava mantido... Não se matem... Está bem... Comandante... Eu preciso um pouco de minuto... Para terminar armando a nuca... Vá lhe encontrar e me encontre aqui... Para a torre de AA. Perde-se. episódio que agora reparei que já atingimos o tempo regulamentar, isto é tipo jogo de futebol. Um grande abraço para todos vocês e a gente vê-se no próximo episódio. Até mais.